Olá, pessoal! Vamos agora falar do Mindset Ágil. Para você ser ágil, você tem que fazer uma série de ações, e uma delas é a mudança do seu Mindset. O que é o Mindset? O Mindset é como você pensa, ou como você é formatado para atuar em algum tipo de projeto. No caso dos projetos que utilizam o framework ágil, o Mindset Ágil faz com que você tenha que agora atuar de uma maneira totalmente diferenciada de quando você tinha o método preditivo ou o método World-Wave Planning, que é o planejamento dos sucessivos. Aqui você tem que pensar de uma maneira totalmente diferenciada, ou seja, a maneira de se comunicar com as pessoas, a maneira de você atuar no projeto é totalmente diferente. É uma mudança total de paradigmas. A outra ação que você tem que fazer para ser ágil é você fazer um pensamento chamado top-down, ou seja, de cima para baixo. Como é isso? Até nos métodos tradicionais, você pensa um pouco top-down, quando você faz uma estrutura analítica do projeto, você pensa no produto e vai subdividindo em elementos menores até chegar nos pacotes de trabalho e nas atividades. Mas o fato aqui não é você pensar de cima para baixo em cima de fazer uma EAP, mas em cima de você pensar em qual é o mínimo valor do produto que foi gerado geralmente através de um design thinking, e você, então, a partir daí, você pensar em como vai ser desenhado aquele sistema ou aquele produto. também é uma mudança bem forte de paradigma, quando a gente não pensa só em requisitos, mas pensa também em entregas como histórias, a gente vai estar vendo isso mais para frente. Então, a segunda grande ação que a gente tem que fazer é ter esse novo tipo de pensamento. Uma outra forma de ser ágil é você passar a planejar de forma interativa. Não é que em outros projetos de metodologia expeditiva você não tenha uma interatividade, mas a interatividade em projetos que atuam com o ágil é absurdamente enorme. Ou seja, todos têm que participar, todos têm que dar opinião, não têm que ter pessoas com medo de falar, pessoas soberbas, todos estão no mesmo barco, e se o barco naufragar, todos vão ser afogados. Essa quarta ação é muito interessante porque existe uma certa discussão de qual é o melhor, qual é a pior metodologia. Não existe isso. O gerente de projeto tem que saber gerenciar projeto usando todas as boas ferramentas e técnicas que existem. os frameworks que existem. Você pode muito bem, hoje em dia é muito comum, ter os chamados métodos híbridos, que eles juntam. Você ter um projeto no formato preditivo, ou seja, tendo um cronograma com data de término, linha de base e tudo mais, que manda o figurino e as boas práticas e engenhecimento de projetos. E dentro de uma entrega você ter, então, o agile atuando, ou seja, você atuar de forma ágil, fazendo sprints e assim por diante. E cada sprint, por exemplo, é uma parte de um cronograma. Então é importante que a pessoa que trabalha com métodos ágeis, o Scrum Master, ele também saiba e conheça metodologias, outros frameworks, que a gente vai ver até algumas metodologias de frameworks aqui, ainda mesmo nesse módulo, e que utilize isso também. Não fique muito só focado no framework Scrum sem olhar para os lados. É muito importante você abrir sua mente, como a gente fala, open the mind. Ser ágil significa você entender que as pessoas têm que ser lideradas e não gerenciadas. Essa frase é sensacional quando a gente fala de gerenciamento de projetos. A diferença entre um gerente e um líder. Eu gosto de dizer que o líder é aquela pessoa que você segue naturalmente, sem nenhum tipo de coação ou de repressão em cima da equipe. E as pessoas que trabalham em métodos ágeis, trabalhando em projetos ágeis, elas precisam de líderes, não de gerentes. Até porque a grande maioria delas são autoconhecedoras do conteúdo. Elas trabalham muito de uma maneira autogerenciada. Então, o líder, na verdade, não é o chefe. É importante definir isso. O líder é aquela pessoa que está ali para facilitar, que está ali para dar o apoio para a equipe, se sentir à vontade e poder trabalhar com mais motivação. Vamos agora falar dos itens que compõem o desenvolvimento ágil. O primeiro deles é a iteratividade. É importante definir a diferença entre interativo e iterativo. O iterativo pressupõe uma troca. A iteratividade, já pelo contrário, é uma coisa cíclica. Na reunião diária, a pessoa pega a história, ela vai para a sua mesa e ela começa a desenvolver. E aí você tem até a iteratividade entre as pessoas, mas na hora do desenvolvimento em si, acontece uma iteração. O outro ponto importante do desenvolvimento ágil é ele ser incremental. Ou seja, conforme você vai produzindo, você vai já entregando para o seu guest. Não é como em métodos anteriores, como o de cascata, que você vai testar, homologar e depois entregar o produto final. Não. Aqui, conforme você tem histórias que já são utilizáveis dentro de um sistema, você implanta e o usuário já está utilizando. E se ele não gostou, ele muda ali na hora, isso é totalmente normal. Mas, enfim, totalmente incremental. Até que no final de todos os pins, você tenha o sistema todo completo. Sobre o guest, esse é um termo do agile, ou seja, ele veio aí com o design thinking, onde você vai buscar o MVP, e nesse momento, que é o mínimo valor do produto, e nesse momento o guest é como se fosse o usuário, vamos dizer assim. Um termo que a gente está mais conhecido, que é mais conhecido seria o do usuário. Uma outra função importante do desenvolvimento ágil são os times auto-organizados. E realmente eles são. Ou seja, todos dentro de um time ágil sabem o que tem que fazer, fazem com maestria e estão totalmente organizados. Não existe a figura do gerente do projeto, como a gente tem no método preditivo, que é aquele cara que vai dizendo o que cada um tem que fazer, orientando, gerenciando a execução do projeto. A gente até vai falar mais para frente do Scrum Master, que muitas pessoas erradamente o confundem com o gerente do projeto. Ele até pode ser um gerente do projeto. Tiveram projetos com quem eu trabalhei, que eu era agente do projeto, e Scrum Master. Então, na verdade, eu era os dois em um. Mas ele é uma espécie de facilitador. Isso é uma coisa muito importante, os times serem auto-organizados. Por isso que é importante que no framework ágil a equipe não seja muito grande. Seja aí no máximo de oito pessoas, até dez, vamos dizer assim, que eu já acho um absurdo. Porque essa auto-organização fica mais premente dentro da equipe. E a outra característica desses times é que as equipes são multifuncionais. Ou seja, as pessoas que estão dentro de um time ágil, elas conseguem, isso reza o framework, desenvolver, conseguem testar, conseguem implantar. Então, elas estão conhecedoras dentro das ações que você pode ter numa função de um ágil. São multifuncionais. Esse item do desenvolvimento ágil, talvez seja um dos mais complexos para quebra de paradigma, que é você ter a inspeção dos usuários. Ou seja, em ágil, a inspeção é frequente. Não existe você fazer e mostrar para ele no final. No momento que você está desenvolvendo, no momento que você está testando, se ele quer que aquilo ali mude, você tem que mudar na hora, para ele, naquele momento. E ele está sempre inspecionando o nosso trabalho. Não como se fosse um chefe ou um escritório de projetos policial, mas ele é o responsável pelo produto final que nós estamos gerando. E o último item é a maximização do valor. Ou seja, nós, dentro de uma equipe ágil, temos que estar sempre pensando em agregação de valor. Não só no que o nosso usuário quer, mas se nós temos aí visões que podem maximizar o valor desse produto, isso é essencial que seja discutido. Até vou falar em outros slides, mas é muito importante essa integração do Product Owner, que a gente vai estar falando mais para frente, que é o dono do produto, com a equipe do projeto e com o Scrum Master. Para vocês terem uma ideia, já aproveitando aqui, dando uma experiência pessoal, um dos projetos que eu fui ser Scrum Master, a equipe estava de um lado, o PO, que é o Product Owner, estava do outro lado, e eu estava aqui. A primeira coisa que eu fiz foi pegar todo mundo e colocar o mesmo local físico. Gente, nós somos um time. Vocês têm que estar sempre conversando com o Product Owner para maximizar valor, porque, embora ele também seja um cara de informática ou de tecnologia da informação, vocês têm uma visão mais direta porque estão na frente do desenvolvimento do produto. Tem que interagir o tempo todo. Tem que ser melhor do que o nosso Product Owner espera. Então, pessoal, para vocês anotarem no seu caderno, Mindset Agile é você fazer uma mudança do paradigma no que tange ao gerenciamento de projetos.